Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos finalizar uma caricatura. Sim, eu fiz a caricatura da Marieta Severo no papel, e irei finalizar essa caricatura no digital. Então veja aí como foi o processo. Ficou bacana não é? Essa arte por ser aplicada em canecas, camisas e onde você desejar. Lembrando a vocês que tem um curso de pintura digital no link no meu perfil. Dê uma olhadinha lá e garanta já sua vaga. Obrigado a todos que assistiu até aqui. Um forte abraço e valeu!